E aqui na Associação Comercial Industrial de Mococa com a Leocádia, ela quer fazer um convite e eu quero fazer outro convite. O meu convite é para vocês acompanharem a série de Pai para Filho, que são várias reportagens que a gente tem feito com empresas mocoquenses que os pais já estão passando ou já passaram a empresa para os filhos, trabalham junto com os filhos e com a família. E tem um outro convite que a Leocádia quer fazer, que é um evento super bacana justamente com esse tema de Pai para Filho, né Leocádia? Com certeza, né, comemorando o Dia dos Pais agora no mês de agosto, né, a Associação Comercial teve essa ideia, né, de homenagear todos esses pais que hoje estão, né, passando aí essa responsabilidade para os filhos, né, de gerenciar, de fazer toda a gestão da empresa. Então no dia 29 do 8, a partir das 19 horas, no Vale Imperial 3, a Associação Comercial vai realizar esse evento, né, e gostaria de convidar todas as empresas que hoje o pai está passando essa gestão para os filhos, que fizesse, que participasse conosco desse momento, né. A gente vai falar sobre muita coisa bacana, né, em relação a essa questão da gestão. Vai ter uma palestra? Como que vai ser? Isso, a gente vai realizar uma palestra, né, do Sebrae, com apoio do Sebrae, com o tema, né, da parte de gestão familiar. Então nós queremos convidar as empresas. Empresas que se interessar, tem que fazer uma inscrição? Isso, aí a empresa que tiver interesse de participar, né, vai ligar aqui no nosso telefone, é, passar o nome, né, é um evento que o objetivo é realmente trazer os pais e os filhos que estão envolvidos na gestão. Então aí, é, liga aqui na associação, faz a inscrição, né, e a gente já deixa reservado, que é um evento limitado, então o pessoal que tiver interesse já corre já para reservar a sua vaga. Então tá certo, é o 29 de agosto, mas tem que reservar porque é número limitado. E fique agora, então, ela fez o convite de pai para filho, que vocês estão vendo a arte aí na tela, fique agora com a primeira reportagem, da série de reportagens que a gente está fazendo de pai para filho também. E assim ficou pronto.